Nós acompanhamos e sabemos que há sempre centenas de pessoas que vão e voltam para Porto Velho em busca de tratamento, enfim, em busca de consultas, quando aqui o município não consegue atender, essas pessoas vão para a capital em busca de tratamento. E que para isso aconteça, há também um meio de transporte. E sempre havia reclamações porque o ônibus às vezes estava quebrado, às vezes as más condições do ônibus também não proporcionava, e para aqueles que precisavam ir, se deslocar para outra cidade, o ônibus às vezes não era tão bom assim. Mas a partir de agora, a gente sabe que esse problema acabou e quem vai falar mais sobre esse assunto para a gente é o Rony Wagner, que é responsável pelo transporte aqui no município de Rolim de Moura. Wagner ou Rony, como a gente conhece, agora a Secretaria Municipal só recebeu um ônibus novo que vai amenizar essa situação. Correto. Hoje nós temos um ônibus de qualidade, de conforto, a gente não vai atender a quantidade maior de pacientes. Vai continuar mesmo porque tanto o ônibus antigo tinha 44 vagas, esse também tem 44 lugares. A diferença é que nosso ônibus hoje, ele tem bagageiro, as pessoas podem levar uma bagagem maior, nós temos um conforto entre o espaço das poltronas reclinável e banheiro. Então vamos estar continuando a atender as pessoas, as 44 pessoas semanalmente, as duas viagens semanalmente, mas com conforto maior, com ar-condicionado, entendeu? Tudo isso aí esse ônibus nos proporciona agora. Não tem contrapartida da prefeitura, é direto do governo do estado, entendeu? Está aí, já chegou de pronto, já está fazendo todo o serviço para o município. Tanto que ele chegou na quinta-feira à noite, sexta-feira já chegou com toda a documentação pronta. No domingo ele já fez a primeira viagem, não teve burocracia nenhuma para começar a trabalhar para o município. Então a partir de agora, aqueles que precisarem se deslocar para Porto Velho, enfim, para Cacoal, já tem um ônibus zerinho aí para que possa atender melhor a população que precisa, na verdade. Sim, correto. Só que esse ônibus vai para Porto Velho, não Cacoal. Porque nós temos uma demanda de domingo para Porto Velho, volta na terça-feira. Na quarta-feira ele retorna para Porto Velho e volta sexta. Aí nós temos o final de semana para dar uma manutenção, lavagem, manter limpo ele para atender a população. Mas eu queria também agradecer aqui o SEMAS. As pessoas falam sobre o nosso ônibus, ele não era mesmo confortável, ele era um ônibus de município, andar só no município, só que graças a Deus que a gente tinha ele. Infelizmente, para todos chega um período que dá, né? A gente fica doente, o ônibus vai ficando velho e foi dando muita manutenção. Então, esse ônibus chegou já para dar uma tranquilizada para o nosso transporte de longa distância.